...sport. No outro lado, talvez eu vou tentar em alguma atriz, em algum filme, ou algo assim. Sim, eu gosto muito disso, porque eu gosto muito disso. Se eu tiver uma oferta, eu vou tentar com prazer. Primeira atleta do salto com vara feminino a atingir a marca de 5 metros no meeting de Londres em 2005, e Helena Zimbaeva superou sua própria marca no Mundial de Alsic no mesmo ano, saltando 5 metros em 1. Com 20 recordes mundiais quebrados, ela sonha em atingir a histórica marca de 35 recordes mundiais do legendário Sergei Bubka. Para isso, desde 2006, Helena treina com Vítani Petrov, antigo técnico de Bubka, e também consultor técnico da brasileira Fabiana Mura. O que você acha que é o limite para a mulher em Provo? Eu vejo essa diferença de 1 metro, 1 metro 10, como homens. Por exemplo, Bubka, é possível jumpar em 5.30. A mulher 1 metro 10, close 5.10. 20, sorry. 5.20, é o limite para a mulher, 5.25. É possível para a mulher, jumpar em close 5.30, 5.40. Entender, Helena, é melhorar a running, melhorar a take-off. É possível chegar em 5.10, 5.20. É também o mesmo que Bubka com os homens. Mas Bubka, hoje, é o melhorar de Paul Wolter em todo o tempo. Porque ele teve uma boa corrida, boa jornada, boa jornada, boa técnica, boa preparação de psicologia. Uma boa maneira de apenas subir alto. Ele é uma mulher, você sabe? É isso, não é fácil, com ele estar passando na mesma maneira. Nós sempre precisamos encontrar um peso para a mulher mais alta. E por esse momento, eu vejo ele na primeira vez. Talvez 2, 3 anos, talvez 4 anos. É isso, o segundo atentão. Paul Wolter não é apenas rápido. Ele deve ser precisado para manter com o pole. Trabalho, plantar, take-off. É isso não é fácil. É isso, a técnica de Paul Wolter. Paulo Walter deve fazer mais precisamente, como a correr, apenas. Isso é mais difícil. Ele correr exatamente, ele correr rápido. Ele transferir a velocidade exatamente para o movimento. Isso é difícil. Eu estava trabalhando com Fabiana desde 2001. Ele correr em 3.70 no ano, neste período. Agora, por esses cinco anos, ela mudou muito. Não só ela, mas também a coach, Elson. Eu vejo que o sistema de desenvolvimento de Paulo Walter vai crescer. Para Fabiana, eu vejo que é possível manter a medal na Olimpíada. No próximo bloco, Fabiana Mourer. Fala de sua trajetória e encontra Zimbaeva. Você não vai querer perder. A gente volta já, já. Sete, a brasileira Fabiana Mourer e seu técnico, Elson Miranda, estiveram em Hostia, ao sul da Itália, para um período de treinamento com o Vitaly Petrov. Fabiana, em entrevista ao repórter Renato Ribeiro, falou do seu início de carreira, da sua amizade com Helena Zimbaeva e das suas chances para os Jogos Olímpicos de Pequim. Fabiana Mourer é a esperança brasileira no salto com vara feminino nos Jogos Olímpicos de Pequim. Trocadilhos à parte, a carreira de Fabiana deu um salto a partir de 2001, ano em que ela e seu técnico, Elson Miranda, buscaram a orientação do ucraniano Vitaly Petrov, atual treinador de Helena Zimbaeva. Petrov mudou radicalmente a forma de Fabiana saltar e os resultados apareceram. Até hoje, Petrov supervisiona os treinamentos da brasileira, medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2007. Estou aqui, principalmente, por causa do Vitaly Petrov e Helena Zimbaeva. Eles estão treinando aqui e eu estou fazendo essa clínica, esse intercâmbio com eles, no salto com vara, para aprender um pouquinho mais, para ver se eu salto um pouco mais alto. Tem que ter coragem para saltar. No começo, lógico que você vai pegar uma vara mais fraquinha, segurar mais baixo, mas não é fácil não, porque você tem que dar um salto, você vai estar uns dois metros longe do colchão, então uma parte do salto você vai estar fora do colchão. Só no final, quando você vira e está passando o sarrafo, você vai estar mais próximo do colchão. Eu fiz dez anos de ginástica olímpica, comecei com sete anos, fiz até os 17. Com 16 eu já estava me sentindo alta pela ginástica, eu queria parar. Hoje eu tenho um metro e setenta e dois, na época eu acho que eu tinha um metro e setenta, e quase não passava mais na barra, quase bati o pé no chão. E eu queria parar a ginástica, mas não queria parar o esporte. Aí estava fazendo uma escolinha de atletismo em Campinas, que é a minha cidade, de onde eu sou, e eu fui fazer o teste, fui super bem, e meu técnico estava lá, o Elson. E aí, como eu fui bem, ele foi perguntar se eu fazia algum outro esporte, eu tive o meu biotipo, que era bom para o salto com vara, né? Fui perguntar se eu fazia algum outro esporte, eu falei que fazia ginástica olímpica. Aí ele, ah, então você vai fazer salto com vara, que é uma prova nova, assinto feminino, fazia cinco anos que era oficial. E aí eu nem tive muita escolha, ele já me colocou no salto com vara. A gente acaba não saltando todo dia, né? Eu faço mais ou menos umas duas vezes por semana, o salto mesmo. E tem outras coisas, eu treino até salto em distância, barreira, outras modalidades do atletismo, para ajudar no salto com vara. Mas é bem cansativo, essa época do ano, antes das competições, um preparatório para as competições, são dois períodos por dia, então é bem cansativo, sim, mas eu gosto. É sofrido, mas é gostoso. Em 2001, quando meu técnico conheceu o Petrov, a técnica era totalmente diferente para mim, assim, como segurava a vara, como corria, era tudo diferente. Então, a partir daí, já que é para mudar, então muda de vez. Aí em 2002 eu não consegui melhorar meu resultado, eu só estava 3,90 em 2001. Em 2002 eu só fiz 3,70, não conseguia sair disso. Em 2003 também foi um ano difícil, não conseguia melhorar. Aí no finalzinho de 2003 eu consegui saltar bem, fiz 4,06, que foi recorde brasileiro. Era duro para mim, porque eu via as outras atletas, as outras brasileiras saltando mais, batendo meu recorde brasileiro. E foram dois anos, assim, bem difíceis para mim. Mas a partir daí, a partir de 2004 as coisas começaram a melhorar, o salto começou a se encaixar. E eu fiz o índice para a Olimpíada, só que eu acabei não indo, porque o Brasil exigia que eu fizesse o índice duas vezes. Tem o índice mais forte e o índice mais fraco. O mais fraco eu tinha que fazer duas vezes. Eu fiz só uma e acabei não indo para a Olimpíada. Mas eu já vi que eu já estava começando a entrar no nível internacional. Aí em 2005 que começou a deslanchar mais. Eu fiz o índice para o mundial, acabei indo bem, razoavelmente bem no mundial. Fiz minha melhor marca lá. E aí em 2006 foi maravilhoso para mim, que aí eu evoluí bastante. Então o salto em 2005 começou a se encaixar e começou a melhorar as coisas. A cada ano eu coloco um objetivo. Assim, eu falei, ah, pelo meu treino eu vejo, ah, eu posso saltar tanto esse ano. Então eu sempre coloco um objetivo, assim, e o ano passado deu certo. Eu alcancei, até passei esse objetivo, que era 4,60, acabei saltando 4,66. E esse ano eu já tenho também um objetivo na cabeça e espero alcançar. É, deixa pra mim e no final do ano eu conto pra vocês. 4 metros e 55 é a altura a ser batida. E assim, Fabiana Müller leva o Brasil pela primeira vez a uma final do salto com vara no mundial. O objetivo é estar saltando alto, saltando bonito e o resto é consequência. As provas de campo no Brasil estão começando a evoluir, que são provas mais técnicas, que só a velocidade, só a força não resolvem, né? Você tem que ser técnico. Então eu estou vendo que os técnicos estão buscando mais isso. Estão buscando fazer esses intercâmbios como o meu técnico começou. E com isso estão evoluindo as provas de campo no Brasil. E o salto com vara é uma prova que não tem tradição nenhuma no Brasil, nem na América do Sul. E eu espero sim estar fazendo história, estar mostrando o salto com vara brasileira aí pelo mundo. Sempre tem algum defeitinho no salto, nunca está perfeito. Então o Petrofi está sempre lá olhando, vendo o que está errado, o que pode melhorar no salto e no treinamento também. Meu técnico conheceu ele em 2001, em Formia, aqui na Itália também. E depois disso ele foi para o Brasil fazer umas clínicas, ensinar a gente. Então desde 2001 que a gente já está fazendo esse intercâmbio com ele. E a Zimbayeva eu conheci em 2005 pessoalmente, assim, em 2005 no Mundial Helsinki. E tive um convívio maior mesmo o ano passado, que eu fui em julho para a Formia, na Itália, fazer essa clínica também com o Petrov. E ela estava lá, que a partir de 2006 ela passou a treinar com ele, né. E aí foi que eu conheci mais, fiquei mais amiga assim, a gente acabou. E fora as competições também, que a gente está sempre juntas agora. Primeira vez que eu peguei um pod junto com ela, foi lá em Bruxelas. E ela ficou super contente, veio dar parabéns, tudo. Que eu fiquei em segundo lugar lá, ela ganhou. E ela ficou contente, assim, pelo meu resultado, eu vi. Ela é super legal, super simpática, é engraçada também. Tenta aprender algumas palavras em português. Ela assiste novelas brasileiras lá na Rússia e fica tentando falar as palavras. Ela gosta do âm, dessa sonoridade do âm. Então, ela não consegue falar direito esse âm e fica engraçada também. Apesar da dura rotina de treinamentos imposta pelo esporte de alto nível, é necessário que todo atleta tenha seu momento de descontração. Como esse divertidíssimo encontro entre Zimbaeva e Fabiana Mürer. Primeiro, eu acho que ela foi um pouco brilhante, ou algo assim, porque agora eu a vi mais relaxada, mais aberta. E ela se mudou muito, desde o começo, quando eu a vi na primeira vez. Em português, João. Sim, eu estou rindo porque eu conheço essas palavras. Eu sempre digo que na Rússia tem muitos filmes de seriális, em português, e eu gosto muito quando eles falam, assim, como... Então, João, eu não sei o que isso significa. E eu falei com ela e ela falou que vai para o Brasil. Eu gosto do Brasil. Sim. Obrigada pela apresentação. Medalha de ouro para a Fabiana Mürer. Maria Helena Zimbaeva, bicampeã mundial do Salto Globara. Fabiana Mürer e Helena Zimbaeva já carimbaram seus passaportes para os próximos Jogos Olímpicos que se realizam em agosto de 2008. E o Missão Pequim fica por aqui. Até a próxima. E aí